A Operação Sicário, deflagrada pela Polícia Civil nesta manhã de quinta-feira, objetivou cumprir um mandado de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão em Caratinga e Ipanema. A operação faz parte do inquérito policial que busca elucidar a autoria e a motivação do assassinato de Divino Antônio de Jesus, de 68 anos. Ele foi encontrado morto dentro de sua residência no dia 10 de julho deste ano, em Santo Antônio do Manhuaçu, distrito de Caratinga. A forma como o homicídio foi cometido chocou pela brutalidade. Foi praticado mediante o uso de um instrumento pérforo cortante, em que a vítima tomou 12 golpes no abdômen e, posteriormente, ela foi esgorjada com um corte na região anterior do pescoço. Divino era aposentado e morava sozinho. Segundo o delegado, por meio de técnicas de investigação policial, foi possível constatar que os alvos dos mandados estavam de posse do celular e do chip da vítima. No dia da localização do corpo de Divino, o celular dele não foi encontrado na cena do crime. Estou averiguado que esse celular foi ativado no dia do homicídio, no dia que o cadáver foi encontrado. E logo após, esse celular passou para a mão de outra pessoa. Aparentemente, o pessoal faz muita barganha nessas regiões, foi passando nas mãos das pessoas o celular e o chip da vítima. Então, diante disso, foram identificadas as pessoas que estiveram com esse celular e que reabilitaram esse celular e esse chip e foi representado pela Expedição dos Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão. Foram três mandados, de busca e um de prisão. Durante o cumprimento dos mandados, três pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil. O celular da vítima estava em posse de um homem de 45 anos em Caratinga que foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e ele já é conhecido do meio policial por receptar objetos. O outro indivíduo estava com o chip e é de Santo Antônio do Manhuaçu. Já o mandado de prisão foi cumprido contra um homem de 58 anos que é um vizinho da vítima e afirmou ter achado o celular. Segundo a versão dele, a vítima, que era um senhor conhecido e bem... O pessoal gostava muito dele na região. Ele passou na frente da casa do rapaz e a luz estava acesa, o que não era comum. E, diante disso, ele, esse senhor e a esposa dele entraram na casa para verificar o que tinha acontecido. E, chegando lá, encontraram com o cadáver. Diante disso, ele acionou a polícia. Fato é que, nesse mesmo dia, ele reativou o telefone da vítima. Pegou esse telefone, veio até Caratinga, no centro de Caratinga, e passou para um rapaz que, normalmente, faz esse escambo de celulares ali, fica fazendo barganha com o celular. Trocou o celular, o rapaz que foi autuado em flagrante pela receptação confirma o fato. Realmente fala que ele veio aqui e trocou o celular mesmo com ele. E, do outro lado, ele pegou o chip e passou para outra pessoa, lá em Santo Antônio do Manhuaçu mesmo. Então, ele fez essa... O celular ele trocou aqui em Caratinga e o chip ele repassou em Santo Antônio do Manhuaçu. A operação contou com a participação de 12 policiais civis e o apoio da Delegacia de Polícia de Ipanema. O delegado informou que a Delegacia de Homicídios colheu os depoimentos dos conduzidos a fim de traçar uma linha de investigação. Se houve um latrocínio, se houve um homicídio, se realmente essa pessoa que estava com o celular, ela realmente achou na rua, a pessoa que estava com o chip, afirma que realmente a pessoa cedeu o chip para ela. Ou ela estava também na cena do crime. Então, são várias linhas investigativas a seguir ainda. Certo é que está provado que essas pessoas usaram o telefone da vítima. A equipe de homicídios e a Delegacia Regional em geral tentam resolver o máximo possível e na celeridade, o melhor possível. O crime ocorreu há menos de 30 dias, né? Então, nesses crimes, é verdade, é uma corrida contra o tempo, né? Porque quanto mais o tempo passa, as provas vão se esvaindo. Então, foi importante essa ação rápida da Polícia Civil que por meio, essencialmente, investigação policial na essência, por meio de tecnologia, que se chegou a esses alvos. É importante frisar isso. Obrigado.